Quantos aqui ouvem os olhos eram de fé Quantos elementos amam aquela mulher Quantos homens eram inverno, outros verão Outunos caindo secos no solo da minha mão Gêneirão entre cabeças, apontado o esporão Afolhado não me toque o medo da solidão Veneno meu companheiro desata no cantador E desemboca no primeiro a fugir do meu amor É quando o tempo sacode a cabeleira A dança toda vermelha Um olho cego vagueia Procurando por um É quando o tempo sacode a cabeleira A dança toda vermelha Um olho cego vagueia Procurando por um É quando o tempo sacode a cabeleira É quando o tempo sacode a cabeleira A dança toda vermelha Um olho cego vagueia Procurando por um É quando o tempo sacode a cabeleira É quando o tempo sacode a cabeleira É quando o tempo sacode a cabeleira